Oi, gente! Sábado por aqui, amanhecendo, madrugadão aqui, gente. Eu vim pra cozinha fazer um café e já vou tá dando uma ajeitada aqui nessa cozinha, gente, ó. Tá friozinho, terminei de gravar um vídeo lá pro meu canal no YouTube Devocional com Deus, tá? E deu fome, vou já tocar água ali no fogo, fazendo um cafezinho e vou comer um pedaço de boi e já vou ajeitando, deixando a cozinha aqui ajeitada, gente. Guardando as coisas que eu fiz chá ontem à noite, vou reforrer o toddy aqui no pote, ó. Eu compro assim, gente, de pacotão, que sai mais barato, tá? Comenta aí como que vocês fazem. Ó, repus o toddy aqui no pote, tô guardando as coisas aqui, né? Dobrando os guardanapos, que a noite sempre fica uma baguncinha, eu confesso, gente, não é sempre que eu arrumo, não. Tá bom? Ó, já vou partir um pedaço de bolo aqui pra mim, deixar aqui de ladinho. Vou guardar aquele ovo, vou lavar minha garrafa aqui, ó. Fazer um cafezinho, gente, que gostoso, né? Dá aquela despertada da gente, dá aquela alegria. Ah, eu gosto, gente, assim, de acordar e fazer meu café, gente, pra preparar meu caputinho. E aqui passou um tempinho, gente, agora eu vou lavar a louça. Já me troquei, né? Vou lavar essa louça, que ficou só a louça pra lavar aqui, ó. Não acaba a louça, né, gente? Ah, meu Deus, o certo é lavar a noite, né? Mas eu não sou dessas, não, gente, que lava a louça à noite, não. Me desculpem, mas é difícil, viu, eu lavar a louça à noite. Ó, já tá tudo a louça lavada, já guardei. Agora vou limpar tudo com álcool, já lavei essa pia. Vou limpar tudo com álcool, as bancadas, ó. Passando um paninho com álcool. É, deixando tudo limpinho, né, gente? E vamos, sabadão. Tá friozinho aí na sua cidade? Aqui na minha cidade tá um ar gelado, gente. Parece aquele ar de... Aquela época de outono, sabe? Aqui tá assim, aquela... A semana passada fez bastante calor, na semana... Janeiro inteiro foi de bastante calor, né, gente? Essa semana que mudou o tempo aqui em São Miguel. De quarta-feira pra cá que mudou o tempo aqui. Que esfriou, esfriou, choveu bastante, esfriou. Mas tá um ar gostoso, né, gente? Não vamos reclamar, não. Olha que gostoso, gente. Tudo limpinho. Eu preciso reformar esse rejunte da minha pia, gente. Preciso comprar e reformar. Arrancar esse velho e pôr um novo. Aqui na cozinha, gente, eu só vou dar uma varridinha. Dar uma mexidinha. Arrumar os tapetes e varrer. Porque o chão tá limpinho. É só cisquinho mesmo que cai, né? Da farelo de pão. As coisas assim, né? Aí, ó. Tudo limpinho. Aff, não dá nem pra acreditar. Já é umas sete e meia da manhã aqui, gente. Ó, que dine, tudo limpinho. Tá? Comenta aí como que eu e vocês começam e terminam o sábado de vocês. Se inscreve aqui e fica aqui comigo. Beijos!